E eu falei pro parceirinho faz um disfarçado Que é você que representa nos cortes pesado Esse corte aí é zika e é bem falado Comentado é aquele com a risca do lado Esse é o mão de tesoura e cortar é arte E nesse degradê vai mandar no destaque E vai mandar um desenho que ele tem um dom E pra marcar o horário tem que ser cedão É o corte da quebra, é o corte da quebra Os mãos de tesoura tão acertando na égua E é só pra quem sabe, quem tem um entendimento Na criatividade de mandar um desenho É o corte da quebra, é o corte da quebra Os mãos de tesoura tão acertando na égua E é só pra quem sabe, quem tem um entendimento Na criatividade de mandar um desenho Calma aí, deixa eu escutar ali ó E eu falei pro parceirinho faz um disfarçado Que é você que representa nos cortes pesado Esse corte aí é zika e é bem falado Comentado é aquele com a risca do lado Esse é o mão de tesoura e cortar é arte E nesse degradê vai mandar no destaque E vai mandar um desenho que ele tem um dom E pra marcar o horário tem que ser cedão É o corte da quebra, é o corte da quebra Os mãos de tesoura tão acertando na égua E é só pra quem sabe, quem tem um entendimento Na criatividade de mandar um desenho É o corte da quebra, é o corte da quebra Os mãos de tesoura tão acertando na égua E é só pra quem sabe, quem tem um entendimento Galerinha, aquele salve especial aí para MC Galo E para o pessoal do Detona Funk Que nos cederam aí gentilmente essa música Pra nossa brincadeira MC Galo, valeu MC Galo, obrigado, obrigado, obrigado Beleza? Se você gostou, compartilha o vídeo Não esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho aí pra vocês terem a nossa notificação É o corte da quebra É o corte da quebra É o corte da quebra